Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dele que diz assim. Boa tarde, André. Sou muito emotivo e minha namorada bastante objetiva. Sinto ela sempre dando umas recuadas na nossa relação. Temos um mês. O que eu faço? Estou doido. Ai, calma. Ih, com um mês. Já está doido desse jeito? Ih, meu querido. Está vendo? Eu acho que a gente fica muito afoito. As pessoas estão muito ansiosas. Eu também já fui assim um dia. Por isso que eu falo que tudo na vida é aprendizagem. A gente vai desenvolvendo, inclusive, a inteligência emocional. Tudo na vida, gente, pode ser desenvolvido, inclusive a inteligência emocional. Ué, um atleta, ele nasceu atleta? E quanto mais ele se exercita, melhor ele fica naquilo. Não é verdade? Mais técnica ele adquire, entendeu? Mais agilidade ele tem. Ele consegue perceber as coisas, né? Ele vê coisas onde os outros não tinham visto. Um jogador, por exemplo, ele está ali correndo, ele já está vendo o outro lá e está vendo. Ele já calcula o espaço livre para ele chutar a bola. Técnica, prática, exercício, treinamento. Então, tudo na vida a gente pode se aprimorar. Inclusive, a inteligência emocional. Como eu estava dizendo, eu já fui um cara ansioso desse jeito. Já ficava, meu Deus, no primeiro mês parecia que já estava morrendo. Já queria... Calma! Eita! O dia que a gente entender que tudo é um processo. O dia que a gente entender... Primeiro a gente tem que começar a trabalhar a nossa carência. Então, às vezes a gente acha que a gente tem que trabalhar a ansiedade. E, às vezes, a ansiedade, ela só é um sintoma da carência. Essa sensação que eu tenho de vazio, que eu preciso ter alguém. Então, se eu tenho essa sensação de vazio, eu preciso ter alguém. Eu estou muito tempo sozinho. Se eu tenho isso, a hora que eu conheço alguém, eu fico ansioso porque eu já quero fazer que as coisas dêem certo. No primeiro mês, eu já quero que a gente... Eu quero que a gente viva como se já fôssemos noivos. Meu Deus, eu já quero mostrar que eu estou presente, que eu sou a melhor pessoa do mundo. Que se você ficar comigo, você só tem a ganhar. Porque, meu Deus, eu estou curtindo demais você. Meu Deus do céu! Parece que a gente já se conhece há 10 anos. Então, eu quero mostrar para a pessoa. Eu já quero que ela conheça a minha família. Você está vendo que a ansiedade não é ansiedade. É uma consequência da carência. Eu tenho esse comportamento ansioso não porque eu sou uma pessoa ansiosa, mas é fruto da minha carência. Então, você está vendo como muitas vezes a gente quer trabalhar uma questão. Ai, preciso deixar de ser menos ansioso. Eu vou tomar ansiolítico. Só que a questão, na verdade, ela é manifestação de uma outra coisa. Por isso que eu digo que a gente tem que buscar sempre essa inteligência emocional. A gente tem que ter esse mergulho dentro de nós mesmos. A gente tem que buscar se conhecer. A gente tem que desenvolver aqui o senso crítico. Por que eu quero, a todo custo, ter alguém? Será que eu não estou reproduzindo um padrão que a sociedade me coloca? Que sempre querem que eu tenha alguém? Que uma pessoa sozinha, uma pessoa solteira, parece que é um ET? Ai, não acredito que você está solteiro. Não acredito que você está sozinha. Como assim, menina? Tão bonita, sozinha. E aí você vai ficando com tudo isso. Se você não tem o senso crítico, bem, você se joga nesse abismo de querer ter alguém. E aí é onde desencadeia tudo isso. Só fazendo um adendo para que a gente possa refletir sobre essa questão. Então, eu sou muito emotivo. Ela é mais objetiva. Então, será que o que eu estou chamando de, ah, eu sou muito emotivo, essa característica, será que não é fruto dessa carência? Que já faz com que eu quero ter alguém, eu quero, preciso de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, parece que eu sinto tudo muito a flor da pele. Tem gente que é extremamente a flor da pele e não tem nada a ver com carência. É uma característica da pessoa, tá? Na filosofia clínica, a gente diz o tópico 4, que da estrutura de pensamento, que é o tópico emoções, ele tem um peso, uma relevância muito forte dentro daquela estrutura de pensamento, dentro daquela pessoa. O tópico emoções. Então, não tem nada a ver com carência. É que a pessoa tem isso na EP dela, na estrutura de pensamento dela, a relevância, o peso do tópico emoções é enorme. Então, tem gente que vai ser mesmo, vive a flor da pele, vive com as emoções ali, né? A mil. E tem outros, como eu estou dizendo, que é resultado dessa carência, que então eu preciso ter alguém a qualquer custo. Então, eu fico muito emotivo, eu fico a flor da pele. E a outra pessoa é mais objetiva? Talvez, talvez, porque na estrutura de pensamento da pessoa, o tópico 10, raciocínio, é mais relevante, tem mais relevância do que o tópico 4, emoções. Então, é uma pessoa mais objetiva, tá? Ou pode ser uma pessoa que não tenha o tópico 10 como relevância, mas é uma pessoa que aprendeu, aprendeu, que a vida é um processo. Então, ela aprendeu, inclusive, ela até pode ser uma pessoa que tem o tópico emoções como predominante na estrutura do pensamento dela, só que ela aprendeu a domar essas emoções. Isso é importante. Então, a emoção não domina ela, ela é que domina, ela é que controla. A hora que ela entende, opa, peraí, eu estou conhecendo a pessoa agora. Então, eu vou com calma, eu sou mais objetiva. Não, tudo bem, tá legal, tá gostoso, mas eu tô te conhecendo. Eu não sei se ele é um cara maravilhoso. Se ele será maravilhoso ou não, se as ações dele serão maravilhosas ou não, isso eu vou descobrir com o dia a dia. Ontem, eu fiz um atendimento, uma gravação privada, onde a menina colocava um monte de virtudes na pessoa que ela tá afim. Nossa, porque é assim, porque é assado, porque é assim, porque é assado, porque é assim, porque é assado. Falei, bem, bem, ó, cuidado aí, hein. Tá colocando a pessoa num pedestal muito alto, muito alto. Você nem sequer namora a pessoa. E você tá colocando ela nesse pedestal todo. Então, tudo bem, algumas atitudes que a pessoa colocou da outra lá, realmente, são dignas de elogio. Agora, gente, não nos esqueçamos de uma coisa. Tem muita gente que é elogiada. Você pode ver, não só na mídia. Então, uma pessoa que é muito conhecida na mídia, que é elogiada pelas ações que a pessoa faz e tal. Mas no nosso dia a dia. Você pode pegar até do seu bairro, da sua vizinhança. Você pode pegar uma pessoa que é muito elogiada. E, às vezes, você estranha, porque as pessoas da família não são de elogiar. Tudo bem, aqui entra naquele caso onde santo de casa, muitas vezes, não faz milagre, certo? Então, isso acontece mesmo, porque as pessoas, né, as pessoas do dia a dia se habituaram com a pessoa. Então, não conseguem ver tanta coisa boa que a pessoa faz. E os outros de fora enxergam com mais facilidade. Isso acontece? Acontece. Mas acontece um outro fenômeno também. Pessoas que são elogiadas fora e, às vezes, até acontece o inverso. Assim, a pessoa que está de fora elogia e percebe que as pessoas da família, tipo, um olha para o outro, tipo, não é isso tudo, não. Então, a própria pessoa da família, né, você percebe que eles olham, assim, se tem mais de duas pessoas da mesma família, eles olham para o outro, tipo, uhum. E tem outros que falam. Ah, porque a sua mãe é maravilhosa, isso aqui. E aí a própria pessoa fala. É, não é bem assim. Às vezes, a própria pessoa fala. É, não é bem assim, não. Então, a gente, tá vendo? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente coloca a pessoa num pedestal muito alto. E não. Quando você começa a dominar as suas próprias paixões, porque quando você é tomado de paixão, então você já joga a pessoa lá em cima. Quando você começa a dominar as suas paixões, você começa a entender. Puxa vida, eu estou conhecendo a pessoa agora. Eu vou percebendo as características dela aos poucos. Não porque ela é diferente de todo mundo que eu já conheci. Não sei. Eu não sei se ela é diferente de todo mundo que eu já conheci. Talvez com a convivência, eu perceba que ela é muito mais semelhante às pessoas que eu conheci do que eu imaginava. Então, cuidado com isso. Agora, sim, faz um mês que vocês estão juntos só. É pouquíssimo tempo, mas é óbvio. Existem casais que podem estar juntos há cinco anos, já se conheceram muito, e ainda assim existe essa diferença. Eu sou mais dominado pela emoção, então eu sou um cara que eu dou mais carinho. E a outra pessoa é mais objetiva, é mais na dela, é mais seca. E eu sou toda emoção e a outra pessoa é toda razão. Isso existe nos casais? Existe, claro. Quando isso não é um problema? Quando aquele que é toda emoção entende o lado da outra pessoa. E quando aquele que é toda razão entende aquele que é toda emoção? Entende que ele tem aquela necessidade de estar sempre demonstrando, de estar sempre falando. Então, eu entendo aquele lado. E o outro que é toda emoção entende o lado da outra pessoa. Que a outra pessoa não sente necessidade de ficar falando que tem saudade, de ficar fazendo declarações, entende? De ficar agarradinho. Aquela pessoa, ela é mais objetiva mesmo. Ela é mais na dela. Ela não tem essa necessidade de estar mostrando a todo instante que eu quero estar com você e que você é importante pra mim. Pode dar certo pessoas assim? Claro que pode. Quando eu entendo o jeito do outro. E o outro entende o meu jeito. Agora, se eu não consigo entender, e se isso me dá uma carência muito grande, me faz falta. O que é toda emoção sente muita falta. Eu queria muito, eu quero carinho, eu quero que me abrace, eu quero que fale que está com saudade, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não vai dar certo. E do outro lado também. Se aquele que é todo razão, começa a pegar ranço. Começa a pegar ranço. Porque o outro fica sempre cobrando. Ah, porque você não fala que me ama. Ah, porque você não fala, você não me dá carinho. Ah, porque se eu não falar que estou com saudade, você não fala. Porque... Não vai dar certo. Então, um se sente mal porque está sempre sendo cobrado. O outro se sente mal porque acha que recebe muito pouco. Que não recebe nada. Porque eu falo, mas se eu não falo que estou com saudade, você não fala. Se eu não falo que amo, você não fala. Então, aí vai se tornando um peso. Se as pessoas entendem e percebem o jeito de ser da outra pessoa. E tudo bem, entendi esse é o jeito dela. O outro também entendi que aquele é o seu jeito. Ambos se respeitam dentro do jeito de cada um. Não pode dar certo. Caso contrário, não dá certo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada. Que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você. Sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros. Dor de amor tem jeito. Teu amor próprio te salvou. Que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL